Apenas uma vez por semana, mas eu jogo. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite pra você do YouTube. Olá, agora que finalmente os lançamentos mais recentes do Tribe não estão mais sendo bloqueados pela gravadora. Obrigado, né, porque foram quase dois anos com eu gravando o React pro Tribe na esperança de que não fosse bloqueado e sempre era. Vamos ver uma performance original para Witch. Começou bem. Oi, Maia, obrigada pela resubir. NH Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, Gachi? Eu gosto da música, tá? Opa, Gachi! Obrigado pelo resubir! Dois pontos, parênteses, que fecha. É um vídeo focado em performance, então... Dava pra notar, dava pra saber que ia ser focado realmente nelas e não na história, no MV, nos efeitos. Mas não nego que o jogo de luzes ajudou demais, tá? O jogo de luzes ajudou demais a trazer essa intensidade da coreografia, da performance. Não, agora eu quero ver esse finalzinho. Agora eu quero ver esse finalzinho, como se a boneca tivesse acabando a corda. Oh, a música é boa pra cacete. Vamos lá, Witch. Tribe, vida louca! Eu não consigo falar Tribe normalmente, tá ligado? Eu sempre fico incomodado com a vontade de completar com Tribe, vida louca! Oh, Puri! Dia 14 de setembro. 14 de setembro, quinta-feira que vem, eu vou sofrer assistindo o jogo do Corinthians. Oh, meu Deus! Ai, cara! Sim, elas vieram pro Brasil recentemente e fizeram uma porrada de TikTok, de videozinho dançando música brasileira e os Caramba 4. O cara quer sofrer no próprio mês do aniversário? Quero! Quero sim! Relaxa, eu sei. É até bom que dá pra farmar mais vivo ainda, tá ligado? Sofrendo com Corinthians no meu aniversário, é o título da live. Vai ser isso. Ai, cara, vai ser um porre. Mas enfim, a música, a performance, produção um pouquinho mais simples, mas geralmente em vídeos de performance assim a gente tem a produção mais simples mesmo, exceto quando se trata de SM, né? Com aquele vídeo recente do Shine, eu esqueci o nome da música agora, mas que tem uma produção gigantesca com 50 mil dançarinos de apoio nesse jogo de luzes caro pra cacete! Juice! Isso, Juice! Aqui não, é que a gente tem uma paradinha um pouquinho mais pé no chão, mas a direção compensa muito, a direção ajuda demais, tá ligado? A equipe que produziu o cenário, que pensou na estética de tudo pra combinar com o conceito da música bem demais, tá ligado? É um conceito maneiro com um orçamento limitado, mas que com criatividade souberam fazer um negócio bem feito, sem contar o fato de que a coreografia foi feita pelas próprias meninas, né? Isso é bem especificado no título do vídeo, não é todo grupo de hip hop que faz suas próprias coreografias, mas essa coreografia específica foram as próprias meninas do tribe que fizeram e a música realmente ficou muito boa, tá bom? E você do YouTube, muitíssimo obrigado pela sua companhia nesse react, até o próximo e vídeo, fui, tchau, tchau!